Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para jogar pela primeira vez na minha vida Plants vs Zombies Battle for Neighborville Eu na verdade não comprei esse jogo, eu ganhei ele com o Prime Gaming Aquela assinatura da Amazon que você paga lá R$9,90 por mês E daí você tem o Prime, tem um monte de coisa, tem coisa para jogo, tem jogo de graça Olha, já peguei várias coisas e esse foi um jogo que veio de graça por causa dessa assinatura De graça mais ou menos né, porque eu pago R$9,90 por mês E eu gosto muito de Plants vs Zombies, o universo em si eu só joguei dois jogos, o mobile e aquele raiz Aquele Plants vs Zombies padrãozão, 2D, nossa craquei 200 vezes esse jogo para jogar Eu jogava quando eu era criança, eu adorava muito Agora esse aparentemente ele existe desde 2019, pelo que aparece aqui na telinha Mas eu nunca joguei ele, e quando você vai pesquisar na Origin para comprar, ele custa apenas R$150 Então assim, eu fiquei muito ansiosa para jogar esse jogo, para testar Porque ele é bem diferente, mas ainda está dentro do universo Plants vs Zombies Então bora lá testar Por algum motivo ele falou que estava encontrando uma partida para mim Tá, pelo visto você não tem nenhuma opção, você só entra aqui e ele vai botar uma partida para você, por isso que demora E eu estou achando que é um melhor o Goiás A questão é, eu não fiz nem tutorial, não sei como é que joga Ai meu Deus, põe um avião Meu Deus, eu quero correr Ai que legal Mansão do Dave, o Dave morava num trailer, agora tem uma mansão Ah que bonitinha Como você quer ajudar Explore, entre na briga Explore, zumbis estão capturando plantas formadíris, fazem elas dançar para sempre Se todas as plantas forem capturadas, os miolos da cidade ficarão indertesas Fale com uma major docinha no centro da cidade Briga Partida multiplayer online, participe de batalhas, jogador vs jogador 8x8 Onde ganha, a gente derrubar 50 oponentes primeiro Vamos brigar, vamos brigar A gente vai explorar depois Cara, essa dublagem está muito boa Essa boss original no caso Como que joga isso? Ah, eu tenho tiros Ok O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ajudar meu amigo? Jesus Cristo Eu morri? Eu morri O E cura pelo visto Ok O azul é meu amigo Eu não estou entendendo Isso aqui é um inimigo? Não, é um amigo Eu matei meu amigo? Ah, achei o bicho Ai Não estou entendendo nada Nada Está parecendo um overwatch E eu não sei jogar overwatch Ai meu Deus Não estou entendendo nada Por que a gente está batendo nas plantas? Por que a gente não tem zumbi agora? Suporte Ai, isso aqui é suporte Eu quero bater O que eu tenho que fazer? Não tem zumbi Não tem zumbi Eu vou jogar esse bicho Ele parece daquela música Crazy Frog Eu quero ser essa tia aqui, como é que faz isso? Começa a lutar melhor Vamos a humilhar também Gente, eu não estou entendendo nada Ai, eu acertei! Ai, eu levei um tiro! Meu Deus, esse jogo é muito difícil, eu não estou entendendo nada O que tem? O pai do Nemo estava batendo em mim! Era o pai do Nemo em forma de milho Ai, está aqui! Aquele bicho, olha! Nossa! Ele era muito bem! O que você que eu tô acertando? Como é que você conta isso? Meu Deus, olha a minha mãe, consegui isso. O que aconteceu? Eu tô indo onde ele tá na cabeça. Cada partida que passa, partida não que eu morro, eu vou precisar mais do que o meu. A gente ganhou? Não, umas plantas ganharam. Vamos explorar, galera? Mas você é uma planta, por que eu fui mandada pra bater em plantas? Eu não vou participar de partida amanhã e as pessoas vão me desnudiar. Trocar equipe, troque para zumbis. Nossa, tá muito confusa. Ah, acho que foi aleatório, a equipe que eu fui. Até agora eu não peguei o estilo do tijolo. É muito fofa. Sério. Meu Deus, eu não acredito que eu sou esse ícone de planta. Ai, que bonitinho. Isso aqui é um jogo que a Aurora joga, tipo, de era grande, pelo visto. Parece tipo um Genshin. Um RPG. Ou um gacha. Não, 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 não. É muito fofa. É muito fofa. Por que que ela fala assim? Sério. Cadê? O que que fica isso? Essa é a moeda. Compre um item do Senhor Prêmio a Mão Seu das Plantas. Ai, olha como se forcing Olha que fofo! Ah, eu posso explicar o meu personagem. Eu adorava esse. Eu adorava esse bicho. Ele era o meu favorito. Olha só o pai do Nemo. Acho que esse é o pior, porque eu vi um monte de gente com esse. Não lembro desse bicho. Esse aqui eu lembro. Ah, esse bicho é bizarro, não. Olha só a árvore. Eu vou sair daqui, porque eu gosto disso. Tem um oi, jo. Ah, esse aqui é mais fácil de entender. Também não é nada, eu faço isso. Não gostei desse bicho, quero outro. Tá bom, a gente tem os times. Uma coisa meio Valorant, mas eu tô achando que isso tá muito difícil pra minha cabeça. Eu aceitei um bom vídeo, porque a gente tenta jogar mais uma partida. Como é que vai? Não tem nada. Não tem nada. Vai jogar para o próximo. Vai. Detém o carregamento. Eu vou seguir. Morri. Eu tomei um tiro. Eu não consigo jogar esse bicho. Gente, eu simplesmente não tenho habilidade física pra jogar essas partidas. Meu Deus do céu, eu sou horrível. Ah, pelo visto tem algumas missões que dá pra fazer fora essa questão de batalha. Mas a gente vai deixar pro próximo vídeo essa questão de explorar, porque assim, eu ainda não tô entendendo absolutamente nada desse jogo. Eu preciso também um pouquinho mais dele, pra gente poder explorar e fazer essa parte campanha, eu diria. Parte história, que não é essa batalha maluca, que eu sou péssima, não entendi nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero que vocês me falem o que vocês acharam dele. Se vocês acham que eu sou péssima mesmo, que não entendi nada, ou se eu apenas não tenho experiência com jogos desse tipo. Eu achei o jogo lindo, né, claro, assim, perfeito sem defeitos, a voz original, a trilha sonora, tudo tá muito lindo. Eu tô muito ansiosa pra jogar essa parte de explorar, eu só não vou me estender num vídeo, porque tem um vídeo gigantesco aqui. Então, se você gostou, se você quer ver eu explorando e ir pra esse outro modo de jogo dentro desse jogo, comenta aqui embaixo. Se você gostou, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Tchau! E aí